O que foi que realmente fez com que você desistisse de cantar, Marquinhos? Foi o medo de enfrentar o palco de novo? Foi o receio de ter rejeição das pessoas? De não se assumir, de não se aceitar como você estava? O que se passava na cabeça do Marquinhos Matos? Assim, eu saí em 2006 com o Juacir vivo ainda. Sim. Eu acredito que foi por causa de uma discussão que nós tivemos. Já tinha se passado o DVD, foi em 2006. Sim. A banda viajou sem mim. Não sei. Ele disse que já no Rio Grande do Norte que tinha ligado para mim, que eu não atendia o telefone. Ele disse que não, que o meu telefone era ligado o tempo todo. Aí nós chegamos a discutir e eu disse, para mim, chega. Eu estava cansado já de... Enfim. Aí eu me lembro disso. Aí eu me afastei da banda em 2006. Porque dizem também que na sua volta e na volta da Suzy, a Suzy falou com a gente que ela disse que estava um pouco perturbada, que ela bebia para caramba. Porque é um processo, cara. Ninguém pode exigir que a pessoa seja forte. Ela disse que estava bebendo, que bebeu, que estava assim, estava bebendo a vibe dela. Você começou a beber pós esse acidente? Sim. Principalmente pelo meu rosto, quando... Não justifica, mas me incomodava. Os meninos que faleceram. Quando eu cheguei no palco, que eu olhava assim, todo mundo diferente, né? Eu disse, poxa, cadê os caras, né? Cadê todo mundo? Cadê Nonato? Cadê Luzivan? Cadê? Enfim, isso me incomodava. E depois também os meus traumas no rosto, enfim. Aí eu comecei a procurar uma válvula, né? E os remédios já tinham cessado um pouco, né? Já não tomava mais tanto remédio como tomava quando eu cheguei logo de sair do hospital para ir para casa. Estava no desmame dos remédios mais pesados, né? É. Aí quando eu vi que os remédios tinham cessado mais, eu comecei a beber. Aí nessa de beber... Coisa que você não bebia tanto antes, né? É. Que eu tomasse, que eu bebesse alguma coisa antes disso, mas não tanto quando eu comecei a beber mais assim, sabe? Depois daquela tragédia. Aí começa o período do alcoolismo na sua vida. É. Aí começou. A dependência. Aí ficou a dependência. Achava que tinha que fazer aquilo sempre. Beber lhe fazia esquecer dessas coisas? É, dava uma anestesia. Tipo assim, né? Momentânea, mas dava. Aí sempre tinha que fazer uma retroalimentação. Beber mais. Beber mais para poder fugir disso. A chamada compulsão, né? Sim. Que não consegue controlar. Aí era em todos os shows, em programa de TV. E isso foi se agravando. Então a bebida gerava um sentimento em você de que era sua apoiadora. Era sua muleta. Eu vou me apoiar na bebida aqui porque eu vou criar mais coragem, eu vou estar numa boa, eu vou poder encarar todo mundo. E talvez você, por um momento embriagado, porque você bebia valendo. Essa é a realidade. Você começava ali, mas você bebia valendo. E você ficava mais espontâneo, né? É. Ficava mais extrovertido até. Isso. E aí, então, você... Falador, fala mais. Isso. Você concorda comigo de que a bebida não era uma ajuda, mas ela lhe dava esse sentimento, assim, era o espelho de que você estava bem? De liberdade. De liberdade. De ousadia, de coragem. Eu posso fazer, eu estou seguro de novo. Eu entendo, é verdade. Acontece isso. Aconteceu muito. Aí achava bom, né? Achava bom porque falava mais, né? Tipo assim, ficava mais espontâneo, falando com as pessoas, conversando, cantando. Então, pra mim, naquela época, era bom. E esse bom... Esqueci os problemas, né? É. Esse bom que foi me prejudicando, né? Depois que o cara está com a ressaca, você se olha no espelho, pô, está tudo do mesmo jeito. É. Nada mudou aqui. Aí, toma mais cana. É. É, porque... Aí vem as vergonhas. Depois você fez isso, você fez aquilo, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Nunca apelou pras drogas, pra entorpecente, ou teve algum momento que você se inclinou pra isso também? Não. Sempre foi o álcool. Não, sempre foi o álcool. Infelizmente. Falaram algumas vezes que o Geraldo Luiz tinha me resgatado por causa da bebida e por causa das drogas. Aconteceu isso. Tudo mentira. É. Porque o que a imprensa noticiou era que você estava sendo resgatado do álcool e das drogas, né? De pedra, né? Que estava usando pedra. Nunca usei isso, nunca. Maconha? Nunca usou nada, rapaz? Não, não. Nunca usei. Então você é um cara limpo, cara. Limpo. Essa história de que o Marquinhos usou droga na vida, isso é a maior mentira do mundo. Se alguém noticiou isso aí, se a imprensa nacional noticiou, se alguém se apoiou nisso aí pra sensacionalizar, mentiu e deve ser envergonhado. Porque se houve um problema foi com o álcool. Porque você estava em um momento de muita fragilidade e talvez não tivesse o apoio de um amigo, não tivesse talvez o apoio familiar que você merecesse ou precisasse. Ou mesmo tendo você não enxergava isso. Não enxergava. Porque só quem sabe o que você passou é você. Porque esse sentimento de se aceitar de novo, de se reconstruir, não é fácil. A mulher quando engravida, quando o menino sai dela, pra ela se aceitar diante do espelho é uma loucura. Não é não. Até pro marido, ela quer se esconder, acha que apareceu um negócio aqui, que a barriga não sei o que, que o peito não sei o que. E aí, é um período que você tem que respeitar. É ruim. Ah, engordou demais, aí emagreceu demais, aí o cabelo não caiu, não sei o que. Então é um período de muita fragilidade. É tipo assim, quando você calça um sapato, que o sapato tá apertado, tá apertando o seu pé. O seu pé, é verdade. Só quem sabe é você que tá com o sapato. A gente até acha bonito o sapato no pé do cara, né? Acha que tá confortável, mas tá doendo, meu irmão. Tá apertando muito aqui. É complicado, complicadinho. Primeiro você tem que entender que quem tá com esse tipo de dificuldade, que é um processo obsessivo espiritual, não... Então, realmente, a bebida tomou conta, né, naquela época. Hoje eu não bebo mais graças a essa pessoa que tá ali. A Mary? A Mary Moreira. Ela fez coisas que... Que o A não fez. Ela fez coisas que o A não fez. Fez coisas que três... Fez, não. Fez, não. Faz. Fez coisas que três clínicas não fizeram, acredita? Eu passei uma clínica em Fortaleza. Passei em uma... Em Camassari, na Bahia. Próximo a Salvador. Foi quando o Geraldo Luiz me levou pra São Paulo. Aí foi a terceira. Passei seis mil... Nem essa clínica de acompanhamento do Geraldo Luiz... A cidade de São Paulo é muito boa e o... Teve recaída. Assim, é, recaí. Aí, quando eu conheci a Mary, que ela começou a me controlar, no início não tinha jeito ainda a sair. Mas essa mulher com o nome de delegado a Mary, como é que ela não tem medo? O cara é delegado, o rapaz tem que ter medo. Delegado, eu tinha que prender. Eu ficava com medo. Aí ainda conseguia sair, tomava umas e tal, aí... Você conheceu a Mary, ela sabia de toda a sua história, de tudo? É. Quase tudo, sabia, né? Ela já investigava tudo, aí tem certeza. Aí, como passa... Ela estava entrando no grupo como fã e pra ajudar através do Adegildo, entendeu? Ah, sim, que foi o cara que colocou nas redes sociais a história do Marquinhos, que era fã dele também. Isso, alô Adegildo, um abraço pro meu irmão, também Ricardo Dares. O Adegildo me encontrou e passou pro Ricardo. Ricardo, quer dizer, tipo assim, né, encontrei uma pessoa... Ele viu você na rua, jogado? Como foi essa história? É... Pedindo, talvez, dinheiro pra... Ele ali, ó, né? Ele foi lá em casa, aí é na casa da minha mãe, em Catu. A primeira vez eu não quis falar com ele, mas depois a gente conversou um pouco. Errolloso, de novo. Então foi atéijah. Ele foi lá em casa, faz. Ele foi lá em casa. Eu būro para a gente se him de novo. Amém.